Abraão as portas para que entre o rei Abraão as portas para que entre o rei Abraão as portas para que entre o rei Na tribo de Judá a morte não venceu Ele é o rei, Ele é o rei Meu Deus é o leão Na tribo de Judá a morte não venceu Ele é o rei, Ele é o rei Ele é o rei, Ele é o rei Cante! Já posso ouvir o seu rugir daqui E em seu nome os gigantes cairão Já posso ouvir o seu rugir daqui E em seu nome os gigantes cairão Meu Deus é o rei, Ele é o rei Meu Deus é o rei, Ele é o rei Olha! Ouça os seus passos Sim, Ele vem como o seu nome Não temerei, sinto o seu fogo Quem manda aqui? O rei chegou, o rei chegou Diz! Ouça os seus passos Sim, Ele vem como o seu nome Não temerei, sinto o seu fogo Quem manda aqui? O rei chegou, o rei chegou Ouça os seus passos Sim, Ele vem como o seu nome Não temerei, sinto o seu fogo Quem manda aqui? O rei chegou, o rei chegou Meu Deus é o leão Da tribo de Judá A morte não venceu Ele é o rei, Ele é o rei Meu Deus é o leão Da tribo de Judá A morte não venceu Ele é o rei, Ele é o rei Ouça o rei Wow!